A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que amplia o prazo para adesão de empresas a um programa de renegociação de dívidas com o Badesc, a agência de fomento de Santa Catarina. Pelo texto aprovado, o prazo para adesão é 30 de junho do ano que vem. A proposta também permite a renegociação de linhas de crédito feitas em caráter emergencial em que o Estado subsidia os juros. O objetivo principal é a recuperação de débitos de empresas junto ao Badesc para possibilitar a reinclusão do devedor ao mercado de crédito. Poderão participar da renegociação as empresas que estejam inadimplentes em data anterior a 31 de agosto do ano passado, inclusive as ajuizadas. Já para os empréstimos feitos por meio dos programas emergenciais, Emergencial Covid, Recomeça SC e SC Mais Renda Empresarial, em que há subsídio de juros, o prazo será ampliado em até 36 meses, contados a partir do início da inadimplência. A proposta segue para a sanção do governador do Estado.